Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Cair em breve, mas duas notícias estragaram a festa. Primeiro, que o PIB dos Estados Unidos, que saiu hoje, cresceu mais do que o esperado, mostrando que a economia por lá segue firme, o que pode pressionar a inflação e dificultar o início do ciclo de corte de juros na América. E dois, a fala cautelosa de um importante diretor do Banco Central americano, que falou que, pelo contrário, em vez de cortes de juros, na verdade, não é nem possível descartar uma nova alta de juros. E isso foi o gatilho para os investidores aproveitarem para embolsar um pouco dos lucros, vender ações que subiram demais nos últimos pregões. Aqui no Brasil, a Petrobras foi a pior ação do dia. Caiu mesmo com a alta do preço do barril de petróleo devido à cautela antes da decisão sobre os dividendos da estatal. No fim do dia, o Ebovespa B3 terminou com 0,3% de queda aos 126.165 pontos. Já o dólar subiu 0,7% e voltou para os 4,90. Faz algumas semanas que ele está nesse patamar. Eu sou o Pablo, boa noite. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.